para mudar esse país mesmo. Muita gente aí embaixo, o Campos, em frente à Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Olha, Datena, agora, de acordo com a Rádio Bandeirantes, inclusive, uma fonte da Polícia Militar informa que já são 10 mil pessoas que se concentraram na Praça da Sé, no centro da cidade, seguem agora em direção ainda ao Lago de São Francisco, Datena passando pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, chegando ali na Prefeitura também, que fica do lado do Viaduto do Chá, e daí em diante, Datena, nós vamos acompanhar para saber se essa manifestação vai chegar em direção ao Teatro Municipal, cortando pelas ruas ali até a Rua da Consolação, em direção à Paulista, ou se vai seguir para outro lugar, Datena. Há também uma informação de que um segundo grupo sai da Praça da Sé agora, precisamos confirmar, inclusive, em direção à região da Liberdade, em outra direção, direção oposta, direção contrária a essa, onde saiu esse grande número de pessoas, viu, Datena? Não é possível você continuar no país e, de repente, só com coisas que vêm de cima para baixo, com decisões que vêm de cima para baixo, e você ficar quieto. Você vê que fulano de tal roubou. Por que ele não foi preso? Olha, o sujeito é morto todo dia na porta de casa. Por que não tem uma lei mais pesada? Por que não tem redução de maioridade penal? Olha, meu parente sofreu um ataque cardíaco e não tem hospital para ele. Como é que eu vou fazer? O meu filho precisa de um remédio porque ele tem uma doença crônica. E não tem. O Estado não está dando. O que eu vou fazer? Tudo isso fica martelando na cabeça do povo. O cara fala assim, eu elegi esses caras para que esses caras resolvessem o nosso problema. Nós elegemos esses caras para nos representarem. A partir do momento que o povo sente que esses caras não estão representando ninguém, a não ser eles mesmos, grande parte deles, alguns até tentam. Eu encontrei um deputado lá no Congresso, que teve aquela imagem linda lá de Brasília ontem. Aliás, eu não sei por que nós não entramos de Brasília até agora. Vamos entrar daqui a pouco de Brasília, com certeza. Mas estou esperando entrar de Brasília. Mas eu estive com um deputado que falou assim, eu vou voltar a ser médico. Eu vou cair aqui dentro e não consigo fazer nada. Se eu não consigo fazer nada, eu vou embora daqui. Porque há um corporativismo que as pessoas não deixam. Nem o cara honesto trabalhar. Eu não me reservo o direito de falar o nome dele porque não seria ético. Não é verdade? O meu cara está querendo cair fora de lá. Então o povo está insatisfeito com toda essa situação. Repito, o que era o motivo da reclamação, que é a grana do preço da passagem, faz parte do pacote de insatisfação. Imagens de São Paulo ao vivo.